Fala galera seja muito bem-vindo no canal mais novidade para nós vamos olhar o mercado usando coinmarketcap galera porque coinpaprika está meio bugado a capitalização do mercado deles lá aqui no coinmarketcap capitalização hoje 1,17 trilhões de dólares aqui eu filtrei as moedas que estão em conformidade com esse padrão ISO 20.022 criei esse watchlist para nós xrp 37 centavos xlm 13 centavos e dando xdc 3 centavos no algorã 36 iota 35 centavos tudo na faixa de em centavos em um nesses moedas neste momento acima de 50 centavos tudo barato galera olha o desempenho do xdc nos últimos sete dias quase 17 por cento de valorização incrível nesses cinco moedas e não sei se está faltando alguns aqui não que está em conformidade com o padrão ISO 20.022 se faltou alguma coisa comenta porque vou adicionar tá começando aqui o tweet do bigchamp bankruns até agora são corridas bancárias e sem liquidez primeiro China segundo Lebanon terceiro Sri Lanka quarto Irlanda o quinto rei unido e você ainda não acha que está chegando né está chegando galera o que eles estão querendo dizer aqui mostra que tem problema e aí introduzir novo solução olha a China e Rússia o que eles estão fazendo aqui ó tem sanção né o o americano né o governo americano sancionou China sancionou a Rússia não tem problema o que eles estão fazendo criou novo né moeda de reserva global não só na Rússia China eles estavam conversando nisso faz muito tempo acho que mostrei para vocês no ano 2019 né o reunião BRICS né o conferência BRICS Brasil Rússia Índia China e África do Sul eles estavam conversando de fazer um mecanismo de pagamento né o mecanismo de pagamento rápido compensação rápido né continuando aqui MacAttack XRP compartilha o Shinsei Bank lança recompensas de XRP para os clientes e eu fiquei curioso Shinsei Bank não pelo nome de um nome japonês aqui é o Shinsei Bank Limited sediado no Tóquio por que eles estão né usando XRP como recompensa para os clientes no pagamento de dividendos não o que tipo de não qualquer tipo de de incentivo para os clientes eles estão usando XRP né fiquei curioso será que tem ligação né quem fez isso primeiro a gente sabe que ECBI Holdings do Japão né eles estavam fazendo pagamento de dividendos para os investidores né para os clientes deles Shinsei Bank será que tem conexão com ECBI Holdings tem galera olha isso aqui ó né owners né o dono quase 20% né o ECBI group tem participação nesse banco galera né quem é próximo né eventualmente todo o Japão vão ficar sabendo do criptomoeda XRP né Procoin News compartilhou aqui ó mundo inteiro né fora Estados Unidos pensa que XRP não é um título né por causa nisso aqui ó se estão usando XRP como maneira de recompensar os clientes então XRP não é um título galera né Shinsei Bank anunciou que agora eles estão oferecendo XRP como recompensa para os clientes do banco né e eles vão continuar de incentivar né não sei se é certo não porque eu não leio e não cliquei nisso aqui e antecipando nas próximas palavras aqui né continuando incentivando continuando usando o XRP não esse bom né não sou no Japão olha isso aqui ó Working Money Child compartilhou para nós agora nós temos Goldman Sachs também confirmando XRP e uma moeda né não é um título de acordo com eles né vai ser difícil usar um título como Global Payment uma moeda Global Payment Currency na moeda de pagamento global né se fica usado como meio de pagamento né ou nacionalmente ou globalmente não e esse tipo de instrumento não é um título galera né se o XRP está sendo usado XRP e uma moeda não o que você está fazendo neste momento não uma dos youtubers baseado no Japão compartilhou aqui o XRP o novo gás para web3 né escuta no 4 minutos e 43 segundos né vamos escutar galera vamos escutar e chamada como rede raiz né você consegue pagar em qualquer token né qualquer moeda que você quiser e por atrás né no back end esses tokens esses tokens sendo convertidos né por atrás esses tokens foram convertidos para XRP né que um gás que um combustível no rede raiz né no back end né como o IT que o combustível que o gás no plataforma ETHERIUM né você consegue pagar nesse rede raiz né por exemplo OECDC não o Bitcoin ETHERIUM e tudo sendo convertido como XRP tá tudo o que eles estão vendo o que eles estão falando aqui o que eles estão vendo né por exemplo você faz um conversão de real brasileiro para dólar americano real brasileiro sendo convertido por atrás que a gente não tá vendo isso em XRP e depois reconvertido novamente o XRP para dólar americano né o que eles estão vendo no front end que é na frente dos clientes eles não estão vendo o que está acontecendo atrás eles estão vendo como rápido eles estão vendo sobre ele no Brasil a real brasileira para dólar americano mas por atrás por back end estão sendo usados o XRP né e como rápido a gente não vai perceber isso né e se mostra se acontece isso no dólar para euro no bitcoin para euro ou vice-versa né ou certa nft ou certa qualquer tipo de token convertido em outro tipo de ativo não se fica usado o XRP por atrás nesses todos transações galera quanto aumenta da demanda do XRP né quanto aumenta a demanda do XRP mantendo o suprimento a quantidade do XRP em circulação o demanda aumenta exponencialmente o preço na tendência né de subir exponencialmente o preço do XRP e altíssimo galera né consegue raciocinar isso galera ex-Anderson compartilhou para nós aqui ó acho que a ideia é começar com menores pagamentos né no caso da ODL né eles vão usar 100 dólares 200 dólares 500 até 10 mil dólares esse é um pagamento menor pequeno pagamento né em seguida aumentar o volume com muitos deles né imagina 500 aqui 10 mil lá o mundo inteiro faz isso né usando o dele mais mais um chance né o preço do XRP vai explodir exponencialmente né por causa nisso é a galera na ODL on demand liquidity né a liquidez será capaz de suportar pagamentos maiores e maiores que serão transferidos através da ODL até que transferências bancárias maiores possam ser suportadas né não isso também deve significar que os fabricantes do mercado começarão a manter quantidades muito maiores de XRP quando as transferências ficaram maiores já que você só precisa segurar XRP suficientemente para cobrir o tamanho da transferência né que galera baboei né ou trabalhava na Ripple falou isso é galera né isso é a ideia inicial né isso é que eles estavam trabalhando fortemente na indústria de pagamento né como já conquistou como já está engrenado né como o Roussir falou né o trem já andou já partiu não tem volta mais já está começando não pegar tipo bola de neve e não só aumenta eles pegaram esse mercado de pagamentos e eles estão ampliando não a Ripple está ampliando em outros horizontes galera olha isso aqui será que isso é montagem galera né falou aqui World Economic Forum na Fórum Econômica Mundial falou aqui o recompra de XRP conforme nessa publicação falou que 40 mil dólares né Jamie Valley falou nesse Valley Hill Capital né olha isso aqui ó Confidential Release Share with Tier 3 Audiences Only né um documentário confidencial né para os clientes né de nível Tier 3 tá aqui ó Central Bank Buy Back o XRP né os bancos centrais vão recomprar o XRP preço inicial né 65 bilhões né nesse moeda em circulação né na taxa de 40 mil dólares de cada moeda incrível galera se acontece esse né será que isso é verdade será que esse a montagem né mas vamos a gente já ouviu esse né o Valley Capital falou 35 mil falou 10 mil né o que exatamente não qual realmente a verdade 10 mil né 5 mil na 1.200 3 mil para mim não 100 até 500 dólares já tá bom demais galera chegar nesse 4 mil dólares né ou 40 mil dólares talvez daqui 10 15 anos não mas possível né não tô falando impossível mas pode levar tempo vamos falar um pouco do processo né contra a empresa Ripple não esse conselho geral da Ripple né Stuart Aldorotti não esse conselho geral da Ripple listado entre não executivos legais influentes lutando por regulamentações positivas de cripto né eles estão na empresa Ripple falando em geral né a Ripple eles querem diálogo eles não querem litígio né o processo litigioso né só que a SEC já processou né as outras empresas não aguentaram essa trombada a Ripple já gastou mais de 100 milhões de dólares né para batalhar a SEC né imagina ser um pequeno empreendimento né enfrentando a SEC no primeiro mês né já fala já paga multa já termina logo né porque não vai conseguir sustentar né mas a Ripple é diferente a Ripple está batalhando né regulamentações para indústria inteira galera não só para Ripple né olha esse aqui ó Ben Armstrong um dos grandes influenciadores nessa indústria de criptomoedas né nessa comunidade de cripto né ele fala muito Bitcoin agora está entrando no XRP galera mas no passado eu vi vídeos dele só fala Bitcoin 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 né agora ele já está mergulhado aqui no XRP até ele mudou o perfil dele aqui no Twitter né o que ele falou aqui acho que vocês não entendem o qual embaraçoso o SEC dos Estados Unidos ficou nesse caso contra a empresa Ripple eles foram totalmente expostos como as fraudes né eles foram totalmente expostos né sobre corrupção dentro da agência né para todos vocês né ele falou aqui para todos vocês que odiaram o XRP né lá fora Brad Gerlinghouse e a sua empresa né a Ripple estão fazendo o trabalho para todos nós né no mínimo a SEC está sendo reestruturada né precisa mesmo galera SEC precisa reestruturação precisa um cara dentro né liderando esse agente com alta integridade né que realmente vai fazer limpeza nesse agente porque Estados Unidos né está ficando por atrás né já está a Rússia a China né eles já querem bypassar os Estados Unidos não querem saber mais do dólar né eles estão falando novo novo reserva global né e grupo BRICS estão fazendo estão trabalhando né um novo mecanismo de pagamento rápido compensação rápido né e se Estados Unidos não reagem nesse mais rápido possível eles vão ficar né muito muito para trás galera espero que vocês gostaram dessa atualização não esqueça de se inscrever no canal tá criptônicos Brasil liga sininho dá like e compartilhe muito obrigado até próximo vídeo galera